Imagine dar a luz aos seus gêmeos, e descobrir que eles não tem só diferenças claras, em suas aparências físicas refletidas em seu rosto, senão que a cor da pele é totalmente diferente. Isso foi o que aconteceu com Michelle Zanisser, e seu esposo Cruz Torres. Ambos tinham decidido ir mais a fundo na relação quando, do nada, Michelle ficou grávida de gêmeas. Depois de 9 meses de gravidez, o casal viu pela primeira vez suas lindas filhas. A princípio as diferenças não eram tão notórias, mas 4 anos depois era evidente que as meninas eram muito diferentes. Uma gêmea tem a pele branca, enquanto a outra é morena. Michelle e Cruz pensaram que as bebês tinham sido trocadas na maternidade, então questionaram o hospital, preocupados com as diferenças. Mas resultou que eram suas gêmeas e eram muito diferentes. O que tinha acontecido? Como era possível? Na verdade, não é nada estranho nem é normal que isso aconteça, sobretudo se tratando de uma união interracial. Cruz é de origem caribenha, de Porto Rico, enquanto Michelle é norte-americana. Sendo assim, ambas gêmeas podem ter colhido a informação genética de ambos os pais. Não há nada de ruim que nossos filhos sejam tão diferentes entre eles e de nós. Muito menos se tratando da cor da pele, que não define absolutamente nada. Isso é algo que o casal tem muito certo, e fomenta o respeito entre a família.